Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O Colégio Militar do Rio de Janeiro está completando 130 anos. Foi o primeiro criado no país. Um selo e uma medalha comemorativa foram lançados e o presidente Jair Bolsonaro participou da comemoração. Jair Bolsonaro foi recebido com uma salva de 21 tiros de canhão e também a banda do Colégio Militar tocou a canção do herói, que é o tema da Brigada Paraquedista, da qual Jair Bolsonaro fez parte. Atualmente, cerca de 2 mil alunos estudam aqui no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Ao lado do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, Jair Bolsonaro lançou um selo, uma moeda comemorativa, para marcar os 130 anos da fundação do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Durante o discurso, Jair Bolsonaro ressaltou a importância da formação militar nas escolas do país e garantiu que no seu governo, cada capital brasileira vai ter pelo menos uma escola militar e a maior delas vai ficar em São Paulo, no Campo de Marte. Queremos mais crianças e jovens estudando nesses bancos escolares. Respeito, disciplina, amor à pátria são fundamentos importantes desses colégios. As escolas militares honram todos os brasileiros, destacando-se nas avaliações da educação básica, algumas liderando o ranking nos Estados. Pretendemos, junto ao Ministério da Defesa e da Educação, implantar um colégio militar em todas as capitais do Brasil. As inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já podem ser feitas a partir de hoje. Da nossa redação em São Paulo, o repórter Ricardo Ferraz tem os detalhes para a gente. O sistema Enem foi liberado às 10 horas da manhã pelo Inep e ficará disponível até 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, pelo horário de Brasília. Os candidatos interessados em fazer o exame devem acessar o site enem.inep.gov.br. A inscrição será confirmada após o pagamento de taxa de R$ 85,00, que deverá ocorrer até 23 de maio. Quem solicitou isenção do pagamento também precisa se inscrever. Esse ano, os candidatos poderão incluir no formulário uma foto e o nome do pai. As solicitações de atendimento especializado para deficientes também devem ser feitas durante a inscrição e terão de ser comprovadas pelos candidatos. As provas acontecem em dois domingos, 3 e 10 de novembro. O exame é formado por quatro provas objetivas, com 180 questões, além de uma redação. O cronograma completo e todas as informações necessárias estão disponíveis no site do Enem e no aplicativo, que pode ser baixado nas principais plataformas de tablets e celulares. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!